Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que sim Olha eu aqui trazendo mais um vídeo Pra vocês, tô aqui no carro Aqui dentro do carro Olha o fusquinho aí E gravar mais um videozinho pra vocês Que mais uma gambiarra pessoal Mais uma gambiarrinha Olha aqui pessoal Que que é isso JJ Garage, que que é isso Eu tenho que parar de fazer gambiarra pessoal Eu tenho que parar de fazer gambiarra Mas fazer o que né A gente é brasileiro A gente muitas vezes não pode ter uma coisa Ou tá muito caro Tem que dar prioridade pra outras coisas E a gente acaba fazendo uma gambiarra Então Mas eu tenho que parar de gambiarra Essa daqui foi longe demais Que que é isso aqui pessoal Logicamente quem conhece Já dá pra ver que é um Que é um É um no break né Eu gravei esse no break aqui no canal Tá indo uns vídeos atrás aí Eu desmontando ele né Retirando a bateria dele O transformador dele né Retirando tudo Desmontando ele né Esse no break foi achado né Foi achado Então Aí eu desmontei ele né Foi um A bateria tá lá Até vou A bateria tá ruim né Tem que tentar recuperar Mas é Aqui pessoal Só tá Você colocou no break aí pra que Pra Quando o carro acabar a energia É Usar a energia do no break Pensou Seria muito Muito louco né Mas não é pra isso não pessoal Isso aqui é só a carcaça do no break Eu tô aqui no banco do passageiro Pra filmar melhor Neste lugar aqui pessoal Nesse lugar aqui originalmente Vai o extintor do palio Meu carro é um palio Um palio 2001 né Primeira geração O do uno vai aqui né Quem tem uno sabe O do uno vai ali O do palio vai aqui E não é mais obrigado Utilizar É Utilizar Extintor né Mas mesmo assim Eu preciso comprar um no meu né Eu preciso comprar um no meu Tá Cem reais no mercado livre né Vou comprar assim Que é sempre bom Andar com um extintor né Pra você mesmo Ou se acontece algum acidente Você Eu vou comprar Eu vou até Até preciso Comprar esse extintor né Então aqui o lugar original Do extintor do palio né Ele é um botijãozinho assim Um botijãozinho Não é do comprido né Daquele menorzinho Um botijãozinho pequenininho né Então aqui é o lugar do extintor né E aqui O meu carro é duas portas né O banco ele Ele ergue ó Eu vou ali mostrar pra vocês Ele ergue né E aqui Como é o lugar do extintor Aqui é pra Tá vendo essa alavanca aqui É pra Pra frente e pra trás o banco né O banco do palio Eu gosto muito dele Que ele tem Ele tem isso aqui ó Pra descer Ele é bem simples né Igual da Volkswagen né Igual do Gol né Que tem aquela Que fica rodando Fica rodando Aquela 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 ruela Fica rodando né Esse aqui é mais simples Você vai E depois pra você levantar Você levanta né É tipo uma alça né Mas É melhor do que Da linha da Volkswagen Então pessoal Esse aqui É só a carcaça dele O que que eu fiz com ele Pessoal O meu carro tem pouco Porta objeto né Tem aqui só no meio Tem um pequenininho aqui ó Tem um porta luva O porta luva dele é pequeno E tem esse na lateral aqui Aqui eu guardo Quebra sol aqui E tem outro aqui ó Tem outro aqui E não tem mais nada Mais nada praticamente né Até esse aqui Que eu comprei Tá minha carteira ali Esse aqui eu comprei Porque Esse aqui é do Palio Mais completo né O original desse carro Nem tem aquele ali né Então eu comprei aquele ali Tem até vídeo no canal E eu coloquei aí Então tem pouco Porta objeto né Tem pouco porta objeto Tem esse negócio aqui Mas isso aqui Não serve pra nada aqui Então E E eu fiz isso aqui Como porta objeto Pessoal Até em carro chique né Você vê Umas BMW Umas Mercedes Top aí De linha Top Top mesmo Sempre tem uns porta objeto Embaixo assim Que é tipo uma gavetinha Se aperta assim Ela abre automaticamente É coisa Coisa chique né Coisa de De primeiro mundo né Porta objeto De carro de luxo né Então Eu fiz aqui ó Eu fiz ele como porta objeto Pessoal Vou ali do outro lado Pra mostrar pra vocês Ó Ele tá ali ó Aqui que é Onde vai as tomadas dele Coloquei uma Uma telinha de aço né Fechei aqui Desse lado né E coloquei ele Com forca gata Aqui ó Tá bem preso Tá bem preso Ali tinha dois parafusos Onde vai o suporte Do extintor Só que não Não deu pra aproveitar né Ele não atrapalha Aqui ó Aqui o passageiro Pra ir pra ir no banco De trás né Ó Viu como é que ele fica O espaço fica original Fica do mesmo O mesmo espaço Banco gravado O banco travado E aqui tá ele ó Ó Você pega assim Puxa Aqui ó Ó Não atrapalha Pra puxar o banco Pra frente e pra trás Ó Tá travado Aqui tá travado É até bom Essa alcinha Que ela segura A tampa um pouco Então aqui tem um Uma bolsinha Tem um powerbank ali Cabe bastante coisa Esse aqui é um canivetinho Daqueles antigos Mesmo de tiozão Mesmo Era do meu padastro E aqui ó Tampinha Abri Quero fechar Eu ia colocar uma Dobradice Mas nem precisou Coloca aqui ó Fechou Não atrapalha Pra Pra dirigir o carro Tá meus pés Ali tá os pedais Tá os pedais Ali né Aqui ó Normal ó Até serve como Pra apoiar Mentira não Pra apoiar já é demais Mas não atrapalha nada Pra andar com o carro Então é isso pessoal Esse porta treca aqui Super gambiarra Ó Ó aqui né Pra acelerar tudo Atrapalha nada Ó Então é isso pessoal Deixa o like aí Inscreva no canal E eu prometo pra vocês Que eu vou tentar Parar de fazer gambiarra Que essa aqui Foi longe demais né Eu vou colocar no grupo Aí da gambiarra O pessoal vai Vai Tem certeza Vai ter um monte de like Vai ter um monte de like E é isso aí pessoal É Pra mim ficou Ficou útil né E o que importa é pra mim né Não importa a opinião dos outros Tenho certeza que muita gente vai comentar Nossa Que Que porcaria né Que 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 porcaria Que lixo né Mas o que importa é pra mim Ficou útil pra mim E é isso aí pessoal Deixa o like aí Inscreva no canal E até o próximo vídeo E é isso aí